Programa VIP, oferecimento, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óticas de NIS Prime, única como você, porque mãe não é só uma, são muitas, Unimed Cuiabá, Bambu Brasil, presente perfeito para quem se dedica por você, e sinta sensações exclusivas do Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. Agora eu mostro pra vocês o lançamento da 47ª Expo Agro. Dalmi Defante, ele é diretor da Fabinho Promoções, que assina toda essa grade de shows da Expo Agro, que apresentou um projeto que encantou todo mundo aqui, mesmo aqueles que tem anos de Expo Agro. A expectativa, Dalmi, para os realizadores de tudo que vai acontecer? Bom, a expectativa é das melhores, a gente está fazendo tudo com muito carinho, e tentar trazer realmente algo diferente, algo maior do que já teve em Cuiabá, e está sendo tudo preparado com muita competência, com muito, até antecedência, para que tudo saia da melhor maneira possível. Nós queremos realmente melhorar a Expo Agro, fazer um evento que fique marcado na cabeça das pessoas. O Fábio, ele tem uma competência muito grande, um carisma e uma credibilidade muito importante, e isso é fundamental nesse processo. Eu acompanhei também o projeto que o Rodrigues estava me mostrando, e mostra essa preocupação que vocês têm com conforto e segurança. Os camarotes, toda a área pensada para garantir o conforto, a visibilidade de todo mundo. Isso é fantástico, vocês não esperam mais público, mas também dão conforto para esse público. A quantidade de público é consequência do conforto da coisa organizada. Não basta você só querer trazer o público e não oferecer nada em troca. Primeiro a gente dá, para depois a gente receber. Por isso estamos investindo, o fato do camarote Brahma vir a PBIAR. Isso é novidade para Cuiabá, é importante, e com certeza a experiência que eles têm em outras feiras, que eles fazem feiras para o Brasil afora, a PBIAR pelo mundo, eles vão trazer essa experiência para Cuiabá. Eu tenho certeza que o público vai ficar encantado, vai ficar muito feliz com o último ano da Expo Agro, aqui nesse parque de exposição. Inesquecível. E que o ano que vem, tomara que o ano que vem, já sejamos no parque novo, que também será uma novidade. Água, do água. Carágua, essa é a mistura da cor. Água, do água. Olha, por aqui representando o governo do estado, está o secretário-chefe da Casa Civil, o ex-deputado José Lacerda. Hoje você veio prestigiar aqui o lançamento da 47ª Expo Agro. Perfeito. Estamos aqui representando o governador, numa missão institucional de estado, e parabenizando todos os produtores rurais de Mato Grosso, a CRIMAT e o Sindicato Rural de Cuiabá, por esta festa importante para o desenvolvimento do nosso estado. Essa 47ª Expo Agro, qual que é a expectativa por parte do governo do estado? A expectativa do governo é que haja um crescimento. Mato Grosso tem crescido muito a sua produção, na geração de proteína animal, proteína vegetal, e está fazendo um trabalho importante na proteção das águas, para manter a água potável. Então eu acredito que uma feira agropecuária como esta tem relevância, porque aqui faz a apresentação de tecnologia, o avanço tecnológico, a exposição dos animais que existem, a qualidade, os equipamentos, toda a área de produção. Tanto que a agricultura representa o que faz o PIB positivo do Brasil. Se é quem faz o PIB positivo do Brasil, o estado tem que apoiar de todas as formas possíveis. Olha, estou aqui reencontrando o Júlio Rocha, eu que gravei a festa de 15 anos da filha dele, e ele está me dizendo aqui que a menina já está com 20 no terceiro ano de medicina. O tempo está passando, né? E hoje ele é diretor financeiro do Sindicato Rural de Cuiabá, que dá a autorização para a Acrimat fazer a feira, né? Você tem noção da previsão, da expectativa de público para esse ano? Próximo de 300 mil pessoas, porque envolve segurança, envolve os expositores, envolve mão de obra para montagem de estandes, envolve o pessoal que trabalha externamente ao parque, que tem a pessoa que toma conta de estacionamento, os próprios, tem alguns pequenos expositores que comercializam do lado externo do parque. Então a gente tem uma ideia de 300 mil pessoas deverão sim pular. Então é um negócio interessante, grandioso para o município de Cuiabá e para todo o estado de Mato Grosso. É sucesso, e nós vamos estar presentes durante toda a feira, inclusive no Camarote Brama, que é uma novidade que o Fabinho está trazendo para essa feira. Estamos todos ansiosos para isso aí, contamos com a presença de vocês também. Vicente Falcão, presidente do Sindicato Rural, esta Expo Agro promete ser a maior de todas? Com certeza. Trabalhamos para isso na organização, convidamos um novo parceiro, que é a Fabinho Produções, para que pensássemos uma Expo Agro com a maior de todas. Por ser esta a última neste local, para que nós possamos deixar o gosto de saudade e termos a plena certeza que ela continua no novo ambiente. Já temos uma equipe de arquitetos trabalhando no projeto, no pré-projeto. Agora, falta finalizar o projeto executivo que está em andamento. E os projetos de infraestrutura viária, rede de esgoto elétrica, todo o projeto está quase finalizado. Acreditamos que dia 31 de julho nós temos 100% do projeto pronto a ser executado. Você ganhou um prêmio especial, uma medalha comemorativa? Com certeza. O Fabinho nos proporcionou muita alegria, nos dá essa fivela comemorativa, a 47 Expo Agro, e vou reivindicá-lo para que ele possa produzir mais, para oferecer ao público que queira receber ou adquirir essa fivela comemorativa com a 47 Expo Agro, a maior de todas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rafael Vilela, hoje você falou um pouquinho sobre o rodeio. O rodeio que ganha essa dimensão internacional. O que isso representa na prática para a gente? Bom, eu tenho certeza que para a PBR, que é o campeonato mundial de montar em touros, é muito importante estar aqui. A gente costuma dizer que os principais touros que pulam hoje na PBR vieram do estado do Mato Grosso. A riqueza da bovina cultura aqui traz também para nós, do mercado de montar em touros, o sucesso dos touros matogrossenses. Então, para nós, eu tenho certeza que é um prazer estar aqui mostrando de pertinho como é esse campeonato mundial. Tudo que acontecer aqui na Expo Agro, se tratando de montar em touros, vale pontos para o campeonato mundial. E quem sabe o campeão da Expo Agro não estará em Las Vegas, representando o Brasil na nossa final mundial. Rafael, e você, que tem todo esse talento para narrar o rodeio, faz uma chamadinha para a gente. Então vamos lá. Alô, amigos do Mato Grosso, venha para a Expo Agro 2011, curtir as emoções do Brahma Super Bowl PBR e o que tem de melhor no cenário nacional. Vem para cá. Expo Agro 2011, quem é VIP, passa por aqui. Come to this car You can tour me upside down Inside you You can make me feel the real deal I can give it to you Anytime because you're mine Sex bomb Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And baby you can turn me on 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 Baby you can turn me on